Hey, I heard you a wild one If I took you a... Fala, galerinha do YouTube! Ladies, para de volta no Comes Alive Com a presença aqui... Opa, duas ladies? E aí, meninas? Nossa, olha o maldito jogando flecha para cima Tá aqui minha clone O pessoal disse que é minha clone fake Clone fake Ela continua com o bebê na mão, esse bebê não vai para frente, não Pelo jeito, galerinha, realmente só o Roche pode ter filhos O... Os outros dois aqui eu acho que... Adicionado no objeto... Ah, tá! É uma coisa... Tive um bom dia É uma coisa que eu ainda não ensinei a Lady A fazer esse negócio na Lady Tá faltando É... Outra coisa, galerinha Eu fiz o apito Esse apito aqui que tem no mod Que no caso, se você quiser chamar Agora só que tá bugado Quando eu chamo não vem só o meu marido Vem a mulher deles também Quer ver, ó... Eu toco, ó... Calma aí, calma aí, calma aí Lady, repete a frase que você acabou de falar Que não vem só o meu marido Vem a mulher deles Como assim? Como assim? Teu marido é... É... Ele... Tem várias mulheres? Tá te traindo ele, né? Ah, mulher de vocês, rapaz Aqui, ó... Veio a tua mulher É a mulher do Bunny E... Ele a fugiu, ó... Volta Que absurdo Cadê ele? Que marido fujão? Fica quieto Fica É... Tá com medo Fica, Totó Que marido fujão Bom, galerinha No episódio de hoje É... Eu vou fazer o bebezinho, né? Faço ou não faço, gente? Faz Fazer o bebezinho? Como assim fazer o bebezinho? Fazer um bebezinho Vou ter um bebezinho Ah, o que tá... É, realmente você não tem Faz? Não Faz? Vamos lá, cabeçudo Ah, aqui a opção Ter filhos Olha, tá... Todos as felizes Nossa Vem pra cá, mano É um menino Não dá esse menino, não? É um menino Como eu tinha prometido O primeiro nome Yuri Yuri? Yuri Esse é um cara que chama Yuri O que Yuri? Yuri é um inscrito meu Que me dá muita, muita, muita Dica desse mod E eu tinha prometido Que o primeiro Se fosse menino Teria o nome dele Só que era ele Que queria casar com essa loirinha Aí, viu? Hum... Desculpa, Yuri Mas... Agamou aqui no corpo do cara Bom, galerinha Deixa eu pegar aqui Me dá aí Me dá teu bebe Eu vou ficar com esse bebê Diz que eu tenho que ficar com ele Dez minutos Não preciso ficar com ele na mão Eu posso ficar com ele na mão Olha, mas aí quando ele nascer Vai ser um pequenininho assim? É, nasce pequenininho Ai, meu Deus Vai entrar aqui no espada, viu? Não, amor, desculpa Ai, eu joguei água sem querer Que abuso Bati nela aqui sem querer Que abuso Ok, onde estamos indo? Oh, desculpa, amor Lindo Joguei água em você Foi... Pode entrar no time, viu? Se quiser Ah, tá Deixa eu tirar o balde de água aqui Foi incrível Eu vou mostrar aqui pra vocês, galerinha Algumas coisas que eu fiz Inclusive o meu Lorde não viu ainda Cadê você, Lorde? Eu tô aqui Sem ver nada, mas tô Cadê você? Ah, tá Vai, ai Traz tua mulher Vai deixar ela lá? Ô, mulher É porque tu chamou ela pra cá, amor? Sim, mas bota ela pra te seguir Chama teu amor aí Vem, Bunny Tô indo Deixa eu matar um porquinho aqui Tem comida lá no mundo Pra sentir sua falta Como você... Como você está? Você tem uma nova casa em algum lugar? Olha Olha Nossa Como é que ela sabe? Né? É porque eu passei muito tempo fora Ah, tá Toda noite quando os meninos não estavam aqui Eu tava construindo galerinha Aparece a mensagem Eu acho que eles não virão pra casa essa noite Deixa eu mostrar aqui O Lorde não entrou ainda É... Eu com pena desses favelados Eu fiz essa casinha aqui pra ele Para de bater a porta na minha cara essa mulher Eu tenho... Eu tenho uma casa É... Gostou? Você tem, mulher? Mulher não sabe, fica quieta, hein? Ô, Leide, por que tem um marido igual seu aqui? Ah, porque é gêmeo do meu Aqui... Ei, marido, fica paradinho aí um pouquinho, vai Fica quieto, vai Tem um porco em cima de uma árvore Sim, esse porco tá aí desde que eu for antear Vem cá, Lorde Espera aí, no instante Vem no quarto Espera aí, fica Lucas, o menino Marca a casa Essa pessoa agora vai spawnar aqui Isso... Entra aí Ah, é o meu quarto Olha o que que tem lá no cantinho Pra sua Rasputia Só os fortes entenderão isso Deixa eu ver Eu assisti, eu assisti Tô, tô Que cantinho, ó Tá de zoa com a minha cara, né? Só pode Tá você e sua cagona aí, ó Fiz um cocôzinho Por que que eu botei o time, hein? Alguém é muito... Não, não reclama que sua casa está linda, viu? Não reclama Tá linda, Lorde Tá bonitona Vem Ok, mas não quero sair daqui Tá bom Você vai me seguir de todo jeito Vou deixar a minha parada lá dentro de casa Vem cá, eu quero mostrar uma coisa pra vocês dois aqui Vocês podem vir aqui? Aham Eu mobiliiei a casa, gente, é muito fácil fazer esses móveis A .minecraft tá com o Ney É só você colocar no recipe que ensina a fazer todos esses móveis, não é difícil Mas quando você botou, você botou com esse... com essa... Ah não, mas você pediu pra o pessoal baixar o fornitor Isso É, ó, quem tá assistindo esse vídeo aqui e não assistiu os anteriores, né? Lembrando que você vai ter que baixar o... Furniture Esse pack de mods, mas separadamente você vai ter que baixar o mod Furniture Que vai dar pra link de download, né? É, eu consegui dessa vez marcar o ponto desse meu marido aqui Ele dorme aqui no quarto agora E eu fiz aqui dois quartinhos Se eu tivesse uma menina Seria esse quarto aqui Olha como fica legal, né, meu? Tipo, parece... Parece a cama mesmo, né? Tem uma cobertinha em cima Ô marido, fica quieto um pouquinho, vai Vai Fica Isso, fica aí em cima da cama Se fosse uma menina, seria esse aqui Mas já que não é, é o quarto do menina Esse daqui, galera Esse daqui vai ser o quarto do bebê Será que eu tenho que ficar com esse bebê na mão? Eu acho que não, vamos lá Tem que esperar dez minutos Daqui pra lá eu vou aumentar mais quartos Que eu acho que... Muitos bebês virão por aí Nossa Fazer um time de futebol Será que pelo fato de você ter feito filho no multiplayer não vai funcionar? Ah, aí vai e ferrou, né? Porque aí ninguém vai ter filho Não, eu tô falando pelo fato de você ter feito ele no multiplayer Ah, e depois eu faço um sozinho então É E uma coisa que eu devia ter feito antes É que eu não fiz Eu prometi que construiria tudo Uma vila completa Eu não vou bater com a cabeça do bebê Deixa eu tirar ele da mão Tá aqui a igreja, foi a primeira coisa que eu fiz E esse cabeçudo aqui não tinha na nossa vila Aí o que que eu fiz? Eu fui até uma vila vizinha Onde tinha um padre Pedir pra ele me seguir Trouxe ele e mandei ele ficar quieto aqui Esse daqui vai fazer o batizado do bebê, viu gente? E aí, gostaram da igreja? Uhum Cadê sua rasputia, Lorde? Sinto a presença, gente Vou te tacar no tapa, viu? Você nem sabe o que que é rasputia Rasputia? É do... Norbit? Norbit Vai Norbit Vai Norbit Ela linda viu a rasputia, viu? Ah, o bebê não quer Não aparece nada quando eu boto o bebê Acho que ele não está pronto ainda Voltamos galerinha Nossa, até que enfim Vocês já estão vendo que tem novidades aqui Só que este molequinho aqui não é meu filho É o filho do Lorde E aí, Lorde? Olá! Qual a sensação de ser papai? Isso foi demais, papai Como você faz isso? Ai, que bonitinho Como é o nome dele? Deixa eu clicar aqui É Dante Dante Criança Pais falecidos Nossa! Você morreu É porque Tem a sua reencarnação Tá bom, galerinha Tem alguns bugzinhos ainda Mas está aqui o filhotinho dele Nossa, muito lindo E o que aconteceu? O que aconteceu? Foi o seguinte Nós gravamos a primeira parte desse vídeo ontem à noite E já se passou praticamente 24 horas Eu passei o dia tentando resolver esse problema Primeiro, em Ilan Nem eles conseguiam ter filho, nem eu Aí depois eu ficava tentando Falava que eu já tinha um filho Bá, 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 bá Quando eu consegui resolver isso, gente É... Eu conseguia ter o bebezinho Só que eu não conseguia nomear Eu não conseguia dar nome ao bebê Nascia com o nome aleatório Uma coisa bem estranha Aí, eu vendo alguns vídeos Eu vi que tinha como fazer um server, né? Para o Mod Comes Alive E mesmo assim, fazendo o server deu muito trabalho, gente Para a gente conseguir organizar, configurar O Lorde me ajudou bastante Obrigada, meu Lorde De nada Se não fosse por ele, eu não teria conseguido não, gente No caso, é porque ela não está conseguindo... Como é? Ela não está conseguindo botar o servo para ser? É... O servo estava entendendo como se eu fosse homem Aí, assim... Eu cheguei até fazendo teste, né? Eu ia ter um bebê Ele ficava me chamando de papai Que papai, rapaz? Papo estranho Então, vamos tentar Até que enfim agora E... Outra coisa É uma menina Eu vou botar o nome dela de Paula Bom, antes vai nascer aqui a Paulinha É... O tempo nós mudamos também Em vez de deixar dez minutos Vai ficar apenas dois minutos, gente Por que será que o meu nome vai ser Paula? Por que será que o meu nome vai ser Paula? Por que será que o meu nome vai ser Paula? Muita gente vai entender, né? Por que será? Por que o teu se chama Rafael? É Dante, né, Rafael? Ah, tá... Foi mal... Desculpa, Dante É, né? Decidi eu ter botado Dante e Rafael Ai, meu Deus Dom Rafael A diferença do multiplayer Pro... Jogar em LAN, galerinha Porque aqui não aparece quando tá pronto A gente simplesmente tem que clicar E algumas alterações também Só o mod Jamie Furniture que funcionou O Furniture não Tanto que a cerquinha não tá mais ali Mas... Devagarinho algumas coisas eu vou... Você caiu? Ai! Então vai ser uma menina O quartinho dela vai ser esse agora Depois das tentativas do... Do Yuri, né? Que ia ser o nome É No caso veio a menina Você sabia que desde que eu criei esse lago Que tem aqueles porcos nadando ali? É porque tu criou o lago com os porcos nadando Sim, eles já estavam lá Eu acho que já se passou dois minutos Não, vou... Fazer ela nascer lá perto do Lorde Perto do menininho Agora mantém esse teu menino longe da minha menina, viu? Minha menina já tem que parar aqui, ó Cadê você? Aqui atrás, ó Ótimo E outra coisa Eu dei uma armadura encantada pro meu rasposo Não adianta não, viu gente? Perde Que bonitinho, pequenininho de armadura O tempo que eles levam pra crescer eu não vou mudar, não Isso aí eu vou deixar Acho que é uma hora pra ele... Pelo que eu entendi lá, né? Tem 60 Eu imagino que seja 60 minutos, né? Vamos ver aqui, ó Olha que bonitinha Que bonitinha Ô, tiii Ai, gente Oi, mamãe Oi, filhinha Gente, que bonitinha Ele tá perguntando por que ele não pode ir a caçar comigo Ele tá pivete, rapá Ah, mas você pode mandar ele fazer serviço Ele faz por você, sabia? Vou dar ele a caçar pouco Aí você clica e bota em tarefas E bota cultivar, pescar, combate, cortar árvore Nossa, mas... Dá peninda, não? Que bonitinha Vamos tentar fazer o casal da vila ter filhinhos? Ah, pessoal, né? Ixi, vai ter uma casa feminina Ah, tá, deixa eu marcar o spawn da minha princesinha aqui Se eu clicar ele cultivar aqui perto, ele vai cultivar a sua oliginha Ah, eu acho que você tem que dar uma... Vem, bonequinha Aqui, ó Uma o quê? Uma enxada? Uma enxadinha pra ele Eu não sei, eu vou ter que aprender também Wikibug que deu agora Vem cá, bling Quando ele cortar árvore, aí derrubar essa árvore aqui Aqui é? Aham, olha a rosinha Ah, e ó Quando eu dou muita coisa pra ele Aí chega uma hora que buga Aí eu tenho que relogar na série Ah, tá Bom, eu marquei o quartinho dela aqui Ela vai dar spawn aqui a noite E... Não sei se eu mando ela ficar quietinha aqui Não Continua me seguindo Vem Olá, marido Ai, galerinha Nossa, que alívio ver esse molde funcionando aqui Já tava dando quase que um desespero Ela não consegue passar direito nessas plantas Fim essa menina, viu? Vem A Paulinha é muito fofinha, viu? O Dante também é muito fofinho Por que que você está paradão aí? A graça é que ele tá brincando de esconde-esconde no meio da planta aqui, ó Agora vamos ver se a gente encontra a... Cadê eles? Você... Ih, ele foi pra casa Ficou de noite É? A minha... deixa eu ver Vou ver Ele tava dormindo Ih... Ficou paradinha aqui a minha Tá, vamos lá Vamos dar presente pra você E os cavalheiros continuam acordados, né? A noite Né, eles não dormem Coitado Ih, presente pra você O... Bom, vai nascer outra menininha O menininho do Lorde tá farto aí, né? De menininhas É sim É sim Olha, já nasceu Tá legal que ela foi com o bebê na mão ainda, né? É, mas demora um pouquinho e já já some Ela vai fugir Ih, menina Ah, ela tem um... Ela tem um... Uma coisa, como é? Tem uma trança Fica quieta É, ela tem uma trança, ela, ó Nossa, ela parece esfarrapada Esfarrapada como assim? Olha a roupinha dela Ixi, tá... Olha, a barriga de fora parece uma... Pobrezinha Mas também tem uma casa aqui cheia de... Não, olha a... Rasgada do lado a blusinha dela Não, ó E o pior, né? Olha a casa aqui, ó Cheia de objeto, né? Né? É... Marcar a casa Fazer ela dormir aqui, né? Eu, como sou um pai responsável Minha criança está em casa, dormindo, tá? Viu, Leite? A tua? É, minha criança está dormindo em casa A sua está aí Depois das três horas da noite A minha não tem que ficar em casa A minha tem que acostumar logo Ah, mulher, sai da porta Abre pra mim, que essa mulher não sai daí Tô indo Clico pra abrir, eu... Clico nela Cadê a minha menininha? Acho que lá dentro, não Que que é ela? Passa aí Ela não sabe atravessar a porta, essa bichinha Passa Passa, mulher É, só pra isso Ela é gorda É Ela tem dificuldade em atravessar a porta Bom, galerinha, então Eita, a gente está indo no lugar errado É pra lá, nossa casa Eu sei lá pra onde tu tá indo Minha casa é pra cá Não, é pra cá, nossa casa Minha casa é pra cá Tchau, lady Minha casa é pra cá Minha casa é pra cá Ah, mas aí... Aquele caminho ali era mais forte Nossa, deu uma... Olha, aparece... Eita, tua voz travou Seve, travou Travou, foi tudo Ah... Aparece dormindo em cima da cabeça da criança Sim, aparece, dormindo Ela tem dificuldade em atravessar isso daqui, galera Ó, ela chega ali e ela para, eu vou ter que tirar isso aqui Ela tem... Ela acusa como um bloco, né? Sim Eu acho que é essas pressuras aqui, sei lá Sim, sim, essas pressuras Ela tá acusando como se fosse um bloco Porque tem pressuras de um lado e do outro Fechando aquele bloco Ah, eu vou tirar, botar uns jarrinhos aqui Nossa, mas tá travando muito Acho que é porque é em 7, galera Tem uma que dá umas travadas Violenta Ah, é porque... É, porque você tá hosteando, serve Tá abrindo seu Minecraft e tá gravando Isso Ai, tem hora que dá umas... Bom, vou parar de seguir Não, mamãe não vá Eu não vou pra longe, pequenininha Bom, galerinha, é isso aí Tá funcionando Até que enfim Deixa a pequenininha aí no quarto dela Valeu, eu espero que vocês tenham gostado Desculpa ter ficado sem vídeo ontem E o Lorde vai ter que ajeitar a porta dele de novo Porque eu tive que voltar o mapa Né, mas tudo bem Pra poder funcionar, mas ele ajeita aí com calma É isso aí pessoal, valeu Quem gostou, não esquece do joinha pra ajudar Porque deu muito trabalho, gente Aquele porco, acho que vai terminar a gravação E ele vai tá lá em cima ainda, ó Né? Desde que a árvore nasceu que ele tá ali Valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho